Vem! Vem na live da mamãe. Eu cheguei antes. Boa noite, pra quem é de boa noite. Obrigada, Bina. E Saravá, pra quem é de Saravá. Estamos aqui nessa quarta-feira linda. E... Deixa eu botar o óculos. Ah, Edson. Será que é Edson Celuari? Não. Ed... Deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Bom, boa noite, Fran. Boa noite, Cris. Boa noite... Nayara, querida. Lulux, Bina. Ô, Marquinho, tá aqui com a gente. Que bom, que prazer. Boa noite, boa noite, aqui a Cavalcante. Cavalcante, você me mandou um presente e eu já soube que chegou no correio, mas eu mandei uma pessoa lá e eles não quiseram entregar. Disseram que eu tinha que assinar um documento. Então, eu vou assinar o documento e amanhã eu vou mandar uma pessoa buscar. Tá bom, minha linda? Muito obrigada. Boa noite, Edilma. Não. É... Edilma. Boa noite, Bruna. Boa noite, Beliza. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme ter mais uma noite aqui com vocês. uma noite de alegria, uma noite pra gente se divertir com o convidado super, super, super especial. Célia. Doutora Célia Regina. É essa? É? Doutora Célia? É! Oh, minha doutora querida do coração, se é você, devo dizer pra todos que essa é a minha médica, que eu amo de paixão. Laura, boa noite também. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Tanta gente bacana aqui. Oh, que delícia. Boa noite. Doutora Eliane Almeida. Não, Eliane Nunes. Não, é doutora Eliane. Mas ela sempre tá aqui. É minha oftalmologista, que vocês conhecem, já fez uma live comigo. Evelyn, querida. Tudo bom, meu amor? Temos muito o que conversar, viu? Depois você vai me telefonar. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Eu vou falar do meu convidado. O meu convidado é um gato. Mas ele não é um gato, né? Um gato qualquer, um gato de telhado. Ele é um ator maravilhoso. Um companheiro de trabalho maravilhoso. E custei a conseguir marcar uma data com ele. Oi, Lúcia. Aproveitar essa calma que a bolinha azul me deu pra cumprimentar todos. Fábio, Fábio, Estela, Denise. Então, a gente tá aqui pra receber muitos corações, com muita alegria, esse ator maravilhoso, esse colega precioso, que é o Edson Celulare. Agora eu vou ver onde ele tá, porque tá todo mundo entrando aqui. Boa noite a todos. Ô, que boa audiência pra receber o Edson. Edson, eu não sei se você tá acostumado a fazer live. Você tá, você é o rei da live. Então, é o seguinte, como tem muito seguidor, muita gente, o Ibope, você dá o Ibope maravilhoso. Então, você tenta me chamar, que é o negocinho que tem aí do lado, chamado, como chama aquela coisa? É, um negócio que chama aí, que eu te aceito, porque achar você no meio desse povo todo, tá difícil. É, um negócio que chama aí do Ibope maravilhoso. Ai, que delícia. Importante é a gente ter fé, alegria, otimismo, pensar positivo e fazer assim. Show, 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 show pra vibração negativa, show pra gente chata, show pra inveja, show pra gente negativa. Show pra quem não tem esperança na vida, show pra quem não nutre o amor no coração, sabe? Show pra raiva, pra mágoa, pro rancor. Show, show, show. Vamos ser positivos, vamos alimentar o nosso coração, o amor, os bons sentimentos, o perdão, a compaixão. Então, isso é importante na vida. É assim que a gente mantém os amigos perto, é assim que a gente faz as pessoas felizes, é assim que a gente é feliz. Muito obrigada pelos corações, eu hoje tô precisando mesmo muito deles, muito. Então, agora vamos catar o Edson, gente. Edson, aparece aí, me solicita. Me solicita que eu te pesco. Edson, celular e... Edson, tô louca pra te contar uma coisa de trabalho. Aparece aí, vai. Vamos ver se ele aparece. Morena dos olhos d'água Tire esses olhos do mar Vem ver que a vida não vale O sorriso que eu tenho Pra te dar A morena foi embora Prometendo Volta já Opa, não 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 Não, não, não Entrou o Edson, gente Alguém me dá notícia? Não Ah Puxa Ainda bem que a gente tem a bolinha, né? Não fica angustiado Não fica ansioso Ficamos aqui cantando Hoje eu tô tomando uma coisa diferente Que eu ganhei de presente Que é um Champanhe Um espumante rosê Hum Gostoso Muito gostoso Mas o negócio é o nosso convidado Edson Deixa eu ligar pra ele Porque tudo tem que ser assim, né? Porque a gente não sabe se ele sabe Então Eu vou Ligar pra Edson Edson Oi Edson Meu amado Eu já estou aqui te esperando Se você já entrou Bota em caixa alta pra mim Tô aqui Porque tem muita gente Sabe? Duzentas pessoas por enquanto Então achar você no meio de duzentas pessoas Fica tão complicado Então entra e dá um Oi Maria Sou eu Tá? Que eu te acho Pronto Vou lá pra baixo Esperar você Virgem Maria Quanto recado Pronto Edson Tô te esperando Bina Edson Sai 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 e volte Sai e volte Por que sai e volte? Por que sai e volte? É Ele tá aqui Edson Já me avisaram que você está aí Então Agora é uma questão de você botar em caixa alta Sou eu Bote agora em caixa alta Sou eu É sempre essa coisa Dificuldade Ah Achei você Quer ver o que eu achei? Não achei Edson Não é possível Edson Querido Ah Achei Você Tava escondido Mas Seja bem-vindo Meu amor Querido Ator maravilhoso Esse gato Ah Não acredito Acredito É Desesperado Olha as pessoas que estão te seguindo Elas estão vendo o meu desespero Eu mandei pelo menos umas 20 vezes Um recadinho pra você Olha pra cima E vê quantas pessoas tem aqui Trezentos e sete Aí quando eu boto Aperto o botãozinho Que vem a lista de pessoas que tem Eu tenho que achar você No meio de trezentos e sete pessoas Será que existe uma outra maneira Da gente fazer isso? Outra maneira É você me solicitar Você botar Tem um negócio aí que você bota solicitar Não, você tentou me explicar isso Mas não soube completar Tem que apertar Aí você não dizia o que era Eu também não sabia o que apertar Eu apertei os dedos Mas você acertou Você me solicitou Aí eu fui lá e vi Edson Eu lá e pim Eu apertei tudo que tinha direito aqui Mas você sabe que quando eu fui Quando você solicitou Que eu botei lá pra ver Menino, na sua frente Tinha umas 50 pessoas Estavam lá no fim da lista E foi engraçado Que teve uma hora que você pediu Pra escrever em caixa alta Aí eu escrevi Só que as pessoas também começaram A escrever em caixa alta Aí eu me perdi No meio de tantas caixas Altas Você tá bem, querida? Ah, meu amor Eu tenho acompanhado você aqui Eu assisti o Tony Eu assisti o Miguel Eu assisti o Cassinho É muito gostoso esse seu espaço, Zilda Muito gostoso É muito gostoso É boa noite pra quem é de boa noite É saravá pra quem é de saravá Eu adoro isso É, e assim As pessoas estão ficando íntimas Porque a gente tá desde maio juntas Então as pessoas se encontram Fazem grupos Fazem amizade entre si Na live Ah, que legal É uma coisa muito relaxa A gente não fala de doença A gente não fala de política A gente conta história A gente tá aqui pra se divertir Pra relaxar Porque é muito legal Essa sua iniciativa É muito legal Porque a gente A cada dia acorda de um jeito No meio dessa loucura Tem dia que a gente acorda E não quer acordar É, tem dia que a gente não quer nem acordar Exatamente E a gente tem que aceitar isso Eu acho que é da condição humana A gente tem que aceitar isso também E pensar também O ser humano aceita muito O ser humano ele se adapta a tudo, né? Isso, é verdade É uma loucura Mas tem o preço É Então, e tem também o limite Aí quando você Isso Aí dois meses você diz Ok Três Ok Seis Dez Sabe que outro dia Eu postei uma coisa assim, né? Meio que acordando dizendo Sabe aqueles dias que você acorda Sem querer acordar Eu tô nesses dias Então eu tô me lembrando De uma frase da minha avó Que é Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima É O retorno que eu tive Das pessoas que me seguem Foi incrível Porque Aí todo mundo dando força Ou contando Uma experiência Sobre essa dificuldade Que a gente tá passando, né? E vamos pensar também Que nós somos Privilegiados, né? Se você olhar pro lado Tem pessoas em situação Triste mesmo Muito pior A gente tem essa coisa do humor Essa coisa Claro, cada um tem as suas questões, né? A gente não pode ficar Julgando isso, né? Mas eu adorei essa iniciativa Conversar é um bom remédio É E olha Olhar O rosto das pessoas Que a gente gosta Que não vê há muito tempo É melhor ainda Eu tenho tudo nessa live Esse prazer Porque eu tô desde maio Reencontrando meus colegas Meus amigos Eu vi o Caruso também O Caruso foi ótimo Nossa Eu não vi há meses Ou há anos Quer dizer Aquelas reuniões Da casa do Fagundes A gente sempre se via Sempre Pelo menos uma vez por mês Mas depois que acabou E depois da pandemia A gente ficou sem se ver É verdade Então a gente trabalha Eu sinto muita falta Muita falta do coletivo O que a gente faz é coletivo É um trabalho Que precisa de pessoas Eu gosto de gente Sabe, Edson Eu sou doida por gente Eu não sou Irimitando Eu não sou Aquelas pessoas Que ficam em casa Lendo E Olhando pro teto E meditando E vendo televisão Eu não ligo televisão Vejo muito filme Mas eu creio Eu gosto de gente Eu gosto de conversar Assuntar Sabe E você está fazendo isso aqui Esse espaço é maravilhoso também É isso A oportunidade que a tecnologia nos dá Eu de vez em quando Estou fazendo muita aula também Assim Remota E às vezes É, às vezes Tem 200 pessoas Tem lá na Globo Por exemplo Aula de cinema Aula Eu já fiz Um curso De um mês De Tarantino Já fiz O Woody Allen Que eu estou fazendo agora Feline Mas aonde você faz isso? Ué Tem Eu até postei outro dia O Marcelo Janot Que é um estudioso Professor e crítico De cinema Ele oferece Esses cursos Não são cursos Extremamente caros São possíveis E são carinhos Está no seu Eu estou sempre anunciando Marcelo Janot Marcelo Janot Ele está sempre também Anunciando sobre cinema Sabe por quê? Dessa pandemia Uma coisa que me salvou No bom sentido Mas que foi muito educativo Para mim Foi que eu Em vez de ficar vendo Filme na Netflix Aquelas bobagens Eu fiz uma Uma Assim Um Por autor Sabe? Eu fiz uma lista Por autor Depois Por ator Olha Eu vi Eu adoro cinema italiano Então eu fiz Eu revi Todos os filmes De Fellini Antonioni Visconti Irmãos da Vianne O pessoal do Neorrealismo italiano Eles estão muito fortes Depois eu fiz Vi todos os filmes Do Poderoso Chefão E todos De novo São lindos Filmes de Kubrick Depois eu fui Para os filmes De Hitchcock Todos São ótimos Tudo É muito bom Nos alimenta É muito legal Depois eu fui Pelos atores Só que pelos atores Eu fui Cronologicamente Então eu acompanhei A carreira Por exemplo Do Jack Nicholson Desde o primeiro Filme que ele fez Até o último Então ele Envelhecendo E ele Transformando Então foi Uma pesquisa Foi um estudo É lindo É uma delícia Parabéns Eu me alimento muito Esse curso Por exemplo Do Fellini É impressionante Como a filmografia dele O cinema dele É atual A maneira como ele Ele encarava a vida E queria projetar isso Nos seus filmes É libertador É muito Muito atual Você leu o livro dele Fellini por Fellini? Eu vi a entrevista dele Eu já vi alguns livros dele Não sei se era esse título Eu já vi alguns livros Porque tem uma história Maravilhosa Porque você sabe Que ele era assistente Do Rossellini Sim No início É E aí Quando ele foi fazer O primeiro filme Ele chegou no set Porque não sabia Porra nenhuma De técnica Isso Entendeu? Ele não tinha roteiro Ele não tinha É, ele era cartunista Ele começou como cartunista É, ele não tinha storyboard Ele não tinha nada Ele falou Vamos fazer um filme Sobre não sei o que Vamos embora Vamos para o set E aí Você Dá um pulo aqui E a câmera fica aqui E assim ele fazia Aquelas loucuras maravilhosas Aí o primeiro filme Que ele foi fazer Sozinho Depois de ser assistente Do Rossellini Ele sentou no set Aí chegou o câmera E disse Senhor Dove medo da câmera Aí ele olhou assim E falou assim E falou assim Cacarola Que é a Vebrefato Roberto Olha Ele não sabia Ele era muito rico Ele fazia uma coisa Que era impressionante Ele rodou A maioria dos filmes dele Sem som direto Então Ele Encontrava umas figuras Saúde, querido Estou tomando água Saúde O que você está bebendo? Hoje um espumante Italiano Não podia resistir Beba Beba Saúde Então Ele Descobria umas figuras Pelas ruas E chamava Para fazer o filme E a pessoa dizia Mas eu não sou ator Ele dizia Não tem problema Não é som direto Eu vou falando com você Então ele dizia Ação Aí dizia Você anda para lá E conta até 10 Aí a pessoa 1, 2, 3 E depois ele colocava Uma fala sobre isso Ele já tinha tudo na cabeça Tudo na cabeça Maravilhoso Mas ele não tinha Ele não entendia nada Da técnica Exatamente Mas técnica E não sabia nada Onde vai botar a câmera Ele dizia Eu quero fazer isso Vocês se viram O Tarantino Pensa assim também Ele diz assim A função do diretor Ou do cineasta autoral É saber da história E como conduzir essa história Quer dizer Conhecer a narrativa O resto Eles é que me deem Enquadrando luz Figurino Arte Para completar O meu pensamento Exatamente isso É fascinante É fascinante Então eu passei Olha Eu vi mais de 250 filmes Edson Que maravilha Eu não sei Eu não estou contando Mas eu vi bastante Eu contei até 250 Depois eu passei Fazendo cruzinha Não estou na cadeia Estou Estou Mas não quero pensar Que estou É isso Eu tenho uma coisa Para falar para você O que é Eu tenho que falar Não faz mal Que 500 pessoas Ouçam É porque Me chamaram Para fazer um trabalho Que é uma série Sobre casais De 60 anos E eu falei assim Eu posso escolher o meu pai E o diretor Dizia Se pode Aí eu escolhi você Oh meu Deus Que bacana Te agradeço Que bonitinho Mas o que é O projeto Ah depois eu te conto Com um detalhe Ah tá bom Eu soube agora Tem 15 minutos Aí você entrou Eu falei Meu Deus Eu tenho que falar para ele Trabalhar Eu estou morrendo De vontade de trabalhar Não que eu não esteja aqui Eu estou elaborando Vários projetos Pessoais Projetos de Você está contratado De cinema Estou contratado Estou lá indicado Para dois trabalhos Enfim Um deles agora Foi adiado Enfim Mas eu Eu tenho projetos Porque eu quero dirigir também Eu fiz vários cursos De direção E tenho essa ambição Já fiz dois curtas E agora Eu tenho um convite Para dirigir Nessa circunstância Só eu e minha esposa Que também é atriz A Karen É rodar alguma coisa Dentro de casa É o que muita gente Está fazendo É Eu vou fazer uma série Agora Que a minha parte Eu faço uma vega louca A minha parte Eu faço em casa Sozinha É Mas é isso E é possível As pessoas estão fazendo Tem uma Acho que é Netflix Um filme chamado Feito em Casa São umas 15 São uns 15 cineastas Que filmaram Dentro de casa Pequenas histórias De 10 minutos Em média E tem coisas Muito interessantes Criativas É Feito em Casa É a tradução É Feito em Casa Porque as pessoas Não Não Eu acho que é produção inglesa Porque tem gente Do mundo inteiro E Que contaram Histórias Com Às vezes com o cachorro Às vezes com a família Às vezes Na cozinha Às vezes Elaborando Uma imagem Qualquer De sonho Enfim Tem coisas Muito interessantes Esse projeto Que eu fui convidado Para dirigir E atuar Também É um É um Longa-metragem Porque uma boa parte Tem As pessoas estão fazendo séries Né? É Mas é Eu quero ter essa experiência De um longa-metragem É É bem interessante Eu também acho Eu também Se eu Me propusesse A dirigir Eu e eu Preferi um longa Do que série É Eu acho que Uma história única Como exercício Meu primeiro De direção De longa Vai ser melhor Do que série Série Você tem que ter Os ganchos É uma estrutura De dramaturgia Diferenciada Também Muito Diferente Né? Mas eu estou feliz Porque Mas eu estou sentindo O que eu sinto falta O que eu sinto falta Zilda É do coletivo O que nós fazemos É coletivo Né? A gente precisa do outro Então Eu sinto falta Ontem eu estava falando Ante ontem Com o Chico Dias Ou foi ontem Sei lá Eu vi um pedaço Do Chico É E aí eu disse O Chico me diz Que graça tem Porque o pessoal Está fazendo teatro No Petra Gold Com três câmeras Eu acho válido Você Estar lá no palco Exercitando E câmera também Me seduz Mas teatro Sem gente Na frente Não é teatro Edson É Mas eu acho Que é uma experiência Com o teatro Né? Eu acho Que isso é legal Agora não é teatro Eu também acho Não é Por mais que você esteja Num palco Você está representando Para três câmeras Quatro Hoje eu vi A Lília Cabral A Lília Cabral Está com um projeto Com a filha É um cine teatro É um cine teatro Eu não sei o nome Teatro não é Mas eu acho Que de alguma forma É um olhar Quer dizer É um estímulo Para as pessoas Estarem ligadas ao teatro Porque eu não sei Como é que vai ser Essa volta Quando vai ser O teatro Com certeza Vai continuar Existindo Então essas experiências Eu acho Que são válidas São bem legais Agora eu acho Que não são exatamente Teatro São coisas feitas Representadas Num palco de teatro E filmadas E transmitidas Ao vivo Para um coletivo Que está separado Então Não é uma aglomeração De plateia É isso É isso Que eu sinto falta Eu vou fazer Um filme aqui Vai ser ótimo Vai ser maravilhoso Um exercício Para mim Meu primeiro longa Mas Já está com o ponteiro pronto? Não Serão só duas Eu Karen E mais uma pessoa Que vai ser o fotógrafo Com uma câmera pequena Simples Na mão Porque não vai ter equipe Porque Eu não vou colocar Uma equipe de cinema Aqui dentro Da minha casa Nessas condições Você está radical? Radical Eu só saio daqui Eu e Karen E vamos para a nossa casa Na Serra De porta a porta Porta a porta Só isso Ficamos aqui Uns três Quatro meses Ou cinco Só nós dois mesmo Aí meus filhos Vêm de São Paulo Eles fazem o exame Passam aqui uma temporada O Inês passou Quase dois meses aqui Com a gente Também E assim vai Aí eu vou visitar Minha mãe Que mora pertinho Ela fica na porta Eu fico no elevador A gente troca uma bola Minha mãe está sozinha Em casa Oitenta e cinco anos Brava Guerreira Firme E diz que E eu ligo Porque eu quero saber Da sanidade dela Mental Ela está bem Sozinha Ela diz Meu filho Estou ótima Ela está melhor do que a gente Então Ela segue em frente Eu fiz um convite Para esse domingo agora Ela vir Almoçar conosco aqui Eu vou buscá-la Porta a porta também De máscara Aí ela vai ficar Numa ponta da mesa A gente na outra ponta Para poder Se ver assim Para a gente ter um contato Não vamos nos abraçar Porque ela Com oitenta e cinco E ela é pré-diabética E tudo mais Então é melhor A gente não Não arriscar Claro A gente tem que se cuidar Tem que começar Ah Edson Eu tenho que começar A disparanalicar um pouquinho A ver as pessoas Eu Agora os domingos Eu vou almoçar Na casa de um amigo meu Que é muito Muito prudente Muito radical também Então eu vou Para o meu carro Na garagem Do edifício dele Almoço com ele Cada um No canto da mesa Ficamos conversando Sem máscara Isso é possível Isso é possível Claro que é O problema Está nas ruas Porque nem todo mundo Tem essa consciência Exatamente Aí vem Meu filho Vem aqui Com a minha netinha A gente passeia Vai na pracinha Aí De repente Vem uma amiga E diz Eu vou te visitar Aí eu digo Como você está Ela diz Não, eu não saio de casa Se eu sair É para ir na sua casa Então ganha Aí ela vem Larga o sapato Não dá Chega aqui Eu dou um banho De álcool 70 Na pessoa É isso É o que a gente faz também Quando vem um técnico Aqui para consertar Alguma coisa É assim também Você sabe Que eu chego A loucura De não só Dar banho No técnico Como nas bolsas Do técnico O que eu tinha Vem todo Saiem todos Bêbados Da sua casa Arrumar A televisão Aí eu Com dois sacolos Eu falei Com licença Dei um banho Nas sacolas Dei um banho Nele Álcool gel Nas mãos E pronto Ele ficou assim O outro dia A gente tem cachorros Grandes lá Golden Retriever E aí Eu fui dar um abraço No sítio Um abraço Eu sou louca Por Golden Retriever Eu sei que Eu estava com os óculos aqui Os óculos Entortaram No abraço Do cachorro O cachorro Grande Eu fui obrigado A ótica Para consertar Então eu fui Ao shopping Mas eu parecia um OVNI Que eu fui todo paramentado Com máscara Com acrílico Eu andando por ali E fiz Então eu acho que Não é uma questão de paranoia É uma questão de De consciência É de consciência Porque não é só você É o outro também É isso que é importante Não E se você cuida de você Você está cuidando dos outros também Isso é bacana Eu estou com um problema Em falar do passado Porque uma vez A Patrícia Travasso Ela falou uma frase Tão legal Ela disse assim Depois de uma certa idade A gente só lembra do passado Em turma Porque cada um Lembra um pedacinho E você vai compondo Uma realidade Que você viveu E como agora A gente está trancado Dentro de casa Você pode ligar para um Ligar para outro Mas não vai ser o coletivo A turma Aquela turma Só se for num zoom Lá naquela coisa Mas eu tenho uma coisa Para lembrar com você Que você pode fazer As pessoas se divertirem Teve uma série Chamada Decadência Sim Você fazia um bispo E eu fazia Uma dupla Com o Luiz Fernando Guimarães Que éramos os corruptos Eu lembro Era uma coisa Era do Dias Gomes Ele era tipo O Fernando Collor E eu a Rosane Uma coisa meio assim E hoje Me mandaram Um negócio Uma ceninha Minúscula E eu postei No meu story Que é você Dizendo assim Pois é Então Agora Esse mês Nós vamos Construir Uma nova igreja Aí eu digo Para você assim Eu ruiva Muito ruiva Dizendo Ah tá Vai unir O útil O agradável Já entendi Aí o Luciano Você sabe Que foi um trabalho Um conteúdo Muito polêmico Eu nunca fiz um trabalho Tão polêmico Como esse Porque na verdade Era um mau exemplo De um líder espiritual E a gente Em nenhum momento Teve intenção De localizar Esta seita Ou aquela igreja De forma alguma Era um mau exemplo E esses maus exemplos Estão espalhados Em todas as igrejas De todas as seitas Então Mas foi um Um trabalho Forte Muito contundente E teve uma reação De público A televisão é incrível Para isso O feedback Ele é imediato E o meu Minha personagem E o personagem De o Fernando Também não eram Nada bom exemplo Eram dois Que eu Fiz da puta Entendeu E que nessa cena Caso contracionava Com você Que também era Fiz da puta Eu me lembro De você Zilda Fazendo A A Trabuco Lá da Guerra dos Sexos Era Vânia Vânia pode ser Vânia e Trabuco Trabuco Era também lindo Esse trabalho Que eu fiz Eu fiz as duas versões Eu fiz Um personagem E eu fiz O Aprenderam Você fazia o que Edson O que que eu fazia Não tem cabeça Para lembrar tudo Eu fazia parte Da família A Lolita Rodrigues Não fazia Não Eu estou confundindo Novela Eu sei que era Do Silvio de Abreu O que que eu fazia Porque eu fiz Cambalache Eu fiz Sassaricando Eu fiz Deus nos Acuda Eu fiz A Guerra dos Sexos Tinha O núcleo Era Do Shopping Eldorado Que era uma briga Entre o Fernando Montenegro E o E o Paulo Otrã Que era um primo O Paulo Otrã Queria me conquistar Para o lado dele Depois botou o apelido De Belas Pernas Em mim Eu transava Com o Tarcísio Exato Eu fiz o papel Que era do Tarcísio Na segunda versão Eu fiz o papel Que era do Tarcísio Ah tá Tinha o Zé Maia Pois é Eu fazia parte Do núcleo Acho que do Zé Que era uma família pobre E que eu queria Subir na vida Qualquer custo Eu paquerar Eu seguia a paquerar A Fernandona Na história Um período E eu acabo Eu lembro bem Que o Zé Ficava tomando banho De mangueira De peito de fora De calção Isso Isso E quando eu via O Silvio de Abril É maravilhoso Quando eu via Eu começava a suar 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 E aí começava Ele botava aquela música Ai que calor De louco Louco Ele é muito bom Ele dominava Ele domina muito bem Isso Outro dia eu falei com ele Ele me disse assim Eu perguntei Das novelas das sete Qual foi a de maior sucesso Aí ele falou Cambalacho Eu fiz Cambalacho Eu fazia um bailarino Um professor de dança E tal E ele disse assim Foi a novela A de maior ibope Do horário De longe Assim Pra você ter uma ideia O share Quer dizer O número De televisores Ligados Era Uma média De 97% Naquele tempo Era Olha que loucura Aí eu fico imaginando Como foi O que rei sou eu Que também foi Um estrondoso sucesso Mas o de maior Vereira Foi Foi bem também Sassaricando Foi bem Guerra do sexo Foi melhor também Do que Essas outras duas Mas enfim Eu gosto Eu gosto Desse estilo Que você De leveza O que você lembra Dessas novelas Todas O que você lembra Assim Dos teus personagens Que foi mais Divertido Ou que te deu Mais trabalho Ou São vários Por exemplo Esse Que você citou Do decadência Foi uma coisa Muito forte Porque eu tive Que fazer pesquisa Então eu ia Escondido Com seguranças Da emissora E tal Mas Essa experiência Última Que eu tive Agora O tempo não para Em que eu fazia O Dom Sabino Que era a história De uma família Que vem do século Do final do século XIX E fica congelada Por um período De cento e tantos anos E cai no Brasil de hoje Na São Paulo de hoje Foi uma experiência Tão legal Coletiva Tão generosa Para a gente Sabe assim O prazer de falar Um texto mais rebuscado Porque era Do século XIX E a gente tinha Um certo medo De falar Será que vai dar certo No início né E a televisão Vai te dando Esse retorno E você começa A se alimentar Começa a se alimentar As frases Que a gente dizia Tipo Folgo em vê-lo Todo mundo começou A repetir na rua Eu saia na rua Folgo em vê-lo Folgo em vê-lo E essas coisas São maravilhosas Então foi uma experiência Incrível É a força do personagem Que você vê Exatamente Eu me lembro Por exemplo Do Vadinho Que eu fiz Do Dona Flor E seus dois maridos Que era maravilhoso Era um trabalho lindo Que também era Uma adaptação Do Dias Gomes Com a direção Do Maurinho Com a Julinha Dan Com o Nanini Maravilhoso Maravilhoso E eu me lembro Um trabalho só com ele Mas sabe Quando você faz Um trabalho com o diretor E você fala Esse diretor É do cacete Ele é Não E a gente tinha Uma ideia Assim Porque assim Já existia o filme Com a Sônia Com o Wilker E com o pai dele Com o Maurão E ele conseguiu Através também Do texto Do Dias Que era uma adaptação Do romance Atualizar um pouco Aquilo E eu me lembro De uma sequência Que era a cena final Em que a Flor Aliás Essa história é ótima Como é que o Jorge Amado Definiu Aquele final Da história Um dia Ele está dormindo Com a esposa Do lado Ele acorda Assustado E ela O que aconteceu Meu velho O que foi Não Eu estava sonhando Com a Flor Ele estava ainda Escrevendo o romance A Flor Ela Ela me chamou Atenção Mas por que Meu velho Ela não quer Ficar com o Vadinho E também Não quer ficar Com o farmacêutico Então ela quer Ficar com quem Ela quer ficar Com os dois O que que eu faço Porra Meu velho Você faz Ela terminar Com os dois juntos E tudo bem Deixa eu dormir Zélia A Zélia A Zélia A Zélia Aí Assim que ele definiu Ela E essa cena final É ela Passeando Pelo Pelourinho Ela definiu Exato Ela O personagem Exatamente E aí A gente tinha que gravar Esse final E o personagem Do Vadinho Nessa segunda fase Ele é um espírito Então Eu tinha que gravar nu Porque se ele colocasse Alguma roupa As pessoas Enxergariam Então seria Uma sequência Que eu andaria Pelado pelo Pelourinho E foi uma loucura Porque ainda A sorte é que ainda Não tinham Os celulares E a gente Conseguiu gravar Bem cedo Então foi São coisas Que o nosso trabalho Nos dá Você não estava pelado Pelo Pelourinho? A gente só fazia Eu só fazia Ser apelado E a gente estava O tempo todo Namorando Eu e a Julinha Em cena Então de vez em quando Eu tomava um banho De roupa Para ficar diferente Mas isso É um ofício Tem gente que diz É o Marcelo Mastroian Que eu acho que dizia Que ofício bom Imagina A gente come bem A gente viaja O mundo inteiro A gente fala textos incríveis Convive com gente inteligente Com arte Mulheres lindas E ainda tem salário Imagina Olha que maravilha É um pouco isso Um pouco isso Me chamaram agora Para fazer um trabalho E disseram Olha Se desculpe Mas tem que ser gravado Fora daqui No outro país E você sabe O diretor Ele não quer gravar Para eliminar O ator Ele quer filmar na ordem Tem que ficar Um mês e meio Nesse país Aí eu falei assim No hotel Eu disse É Eu falei Ah Tá bem Aí pensei comigo Que delícia Claro É isso É o nosso trabalho Eu adoro locação Um mês e meio Com equipe Com elenco Fora de casa Que você fica concentrado Na personagem Eu me lembro Quando eu filmei Inocência Com Walter Lima Jr Eu tinha acabado De chegar no Rio Que eu sou paulista E aí eu vim fazer O primeiro trabalho Na Globo Em 1980 Exatamente Em 81 A gente filmou E as filmagens Aconteciam na floresta Da Tijuca E o Walter Propôs Para mim Dormir Na locação Que era uma casa Ali dentro No meio da floresta E eu topei Imagina Depois da primeira experiência Eu passei vários dias Dormindo lá Porque eu tinha que acordar E ver Eu queria acordar Para ouvir os pássaros Imagina Eu tinha que acordar No meio de uma floresta É uma delícia Quando é que você vai Ter outra oportunidade dessa? Porque você tem que aproveitar Eu fui para o Japão Por exemplo Gravar novela também Foi? Gravei Gravei no Japão Novela da Glória Que foi uma delícia Gravei Papel Japão, Edson Eu não tenho a menor vontade É fácil Jura? É fascinante Eu já fui duas vezes Eu sou louco Pela cultura japonesa Sou louco Nem na Itapão Nem na China Adoro a China Conheço a Índia A Índia é incrível também A Índia conheço É incrível É incrível A viajar é bom demais Eu adoro Eu estou indo para Pirajuí Eu estou indo para qualquer lugar Se hoje alguém me convidar Eu estou indo Porque viajar é muito bom Quando estamos para trabalhar Eu só fico pensando assim O que eu vou fazer? Para onde eu vou com esse dinheiro? É isso E você pode fazer um perfil de viagem De várias formas Não é isso? Você não precisa ser Quando você está com mais dinheiro Você faz uma coisa melhor Quando você está com menos Põe a mochila O barato é você vivenciar Um lugar novo O comportamento das pessoas Quando você aprende a viajar De forma easy rider E sem grana É muito mais divertido Porque você chega na cidade Pega um carro Agora tem um sistema na Europa Que é uma loucura Que você pega um carro Num aeroporto E deixa no outro aeroporto Chama One Dollar Car Olha Então você Circula com aquele carro E larga ali E Na Europa Você sabe disso Tem aqueles hotéis Maravilhosos E lindos Tem E tem a possibilidade também Decoração francesa Isso Para térrimos E fica em cidade pequena Com lugares Aí tem o Airbnb também Que você pode Aí daqui a pouco Você passa E vai dizer Ai, estou cansado de dirigir Vamos Para aqui? Vamos Exatamente isso Para Pega um carro A Toscana, por exemplo Que maravilha Você fazer dessa forma O sul da França Também Que é incrível E toda A Itália Para cima A Espanha Também Que é uma delícia Sobe Fazendo o caminho Dos vinhos Aqueles hotéis Antigos Que custam Baratinho Aquele quartinho Antigo Lindo Bem decoradero Cara E você Aqui no Brasil Nós temos um circuito Também De turismo Falta muito Para a gente A gente tem Mas essa riqueza Que a gente tem aqui Você já pensou Se fosse bem explorado Isso? Que maravilha Alguns lugares O problema é que aqui Eles fazem O turismo Ficar tão caro Que para nós brasileiros É melhor ir para a Toscana Do que ir para Chapada Diamantina Porque você vai para Chapada Diamantina Você vai ficar num hotel Que custa 300 reais por dia Eles não oferecem O segundo e terceiro grupo Que poderia pagar menos É E não tem A pessoa É tudo uma Uma espécie de máfia E Muito explorador mesmo É E viajar também É bom em todos os sentidos Nem que seja na literatura Nem que seja no cinema Nem que seja Nesse tipo de coisa A gente está aqui viajando agora Com essas pessoas todas Olha O que as pessoas As pessoas estão gostando aí É tão legal saber Eu não sei Eu estou com o óculos na cabeça É Você tem? Tem Eu consigo ler Tem gente Você tem que ler Porque as perguntas São para você Você tem que eu convidado Você tem que fazer As ruas para casa É Não Teve uma que lembrou Que a novela Que eu fiz no Japão Foi Explode Coração É verdade Foi Explode Coração Enfim As pessoas estão adorando São carinhosas As pessoas adoram Poder Adoram Ter esse contato Dessa forma Mas eu não tenho mais Paciência para ler Porque Eu tenho que botar óculos Tenho que fazer um esforço E eu fico querendo Olhar para a carinha Do meu convidado Então Eu falava O convidado Que se vire Que leia aí Está bem pertinho dele As pessoas são muito carinhosas É Isso aqui é uma turma Antiga Sabe A gente está desde maio Aqui Então É Ele já sabe Tem gente perguntando Dos filhos Gente perguntando Falando Das novelas Que a gente fez Tem um filho seu Que era colega De escola do meu É O Enzo O Enzo está com 23 agora É E ele fazia A escola britânica Aí Sofia também fez Agora eles estão Estão em São Paulo Estão com a Cláudia Em São Paulo Mas eles estão sempre aqui É uma Eles são muito queridos Eu tenho muito orgulho deles E a gente se Se vê o tempo todo É Se fala quase todo dia Sofia agora decidindo Já está com 17 A universidade A faculdade E convivendo Né Com essa fase Também ainda Adolescente Ah eu achei Sofia Que estudava com a minha neta Porque a minha neta Pode ser Terminou a escola Suíço-brasileira E foi para a PUC É isso Tem uma pessoa dizendo Que o Enzo É muito parecido comigo É É Um Xerox Olha só Edson eu te amo Eu também te amo Não deu para ver aqui O nome Mas é muito carinhoso Eles são carinhosos Então Isilda Você acabou fazendo também Uma participação Não Você fez a série O Chuteira Preta Não foi Fiz o último capítulo Do Do Paulo Exatamente Eu acho que tem ideia De continuação Me parece Tem A segunda É que parou tudo Agora A segunda temporada Ia ser feita Agora em março Aí quando começou A pandemia O Paulo adiou Para o ano que vem É a segunda temporada Que Eu dei uma sorte Maravilhosa Graças a Deus Eu dei uma sorte Ele foi vender a primeira temporada Para a Amazon E mandou um pedacinho De cada capítulo E eu só entrava no último Eu vi você Você e o Nuno Ótima A cena E dá vontade De saber o que vai acontecer Depois Ele mandou Esta cena E aí a Amazon Falou assim Ok A gente paga Se esta Mulher aí For Central Paulo Segunda temporada Olha só Olha só Que maravilha Que maravilha É tão bacana Este retorno É E tem a segunda temporada Do Pico da Neblina Que eu também fiz Lá em São Paulo Fiz a primeira temporada Que é muito bom Passou Você viu? Passou na Não, não vi Esse não vi Eu vi o Excelente Dirigido pelo Kiko Filho do Ai Fernando Meirelles Fernando Meirelles Tá E o Kiko Que é excelente Diretor É uma flor Que eu sou Ele que dirigiu E aí Já passou Várias vezes Já teve maratona Dos 12 episódios E a segunda temporada Ia ser agora Em julho Não Sim Tá em julho E gravando Em Setembro Outubro Novembro Também Foi de ano que vem O nosso setor Tá vivendo Ah Fala Termina Não Tô só Jorando conversa fora Não Eu dizia que O nosso setor Mas é por isso Porque o nosso setor Foi muito atingido Não só pela pandemia Que a gente não pode fazer Aglomerado É um trabalho que às vezes tem Equipe de 50 De 100 pessoas Como também o setor Politicamente foi atingido Para renovar Essa troca A Ancina acabou É O presidente A arte e a cultura Uma bosta Mas isso vai mudar Isso vai mudar Nenhum país Que tenha a intenção De ser grande A arte não acaba Pode abandonar A arte A cultura A educação A cultura é a história No país Não pode acabar Exato Exatamente Exatamente Eu fico tão feliz Quando eu escuto Do público Assim Olha Você entra Na nossa casa E é uma alegria Receber as histórias Que vocês fazem Sabe que Esse elenco Defende Nós temos atores Tão bacanas aqui Tão bons No nosso país E contar histórias brasileiras Isso Isso não tem preço Para a gente Porque é a nossa Função A gente cumprir Esse papel Isso é maravilhoso Eu fico muito feliz Oi Você Lembra bem Do personagem Do Vadim Assim Você é Daqueles atores Que guarda Na memória O personagem Eu não sou Eu só Eu só lembro Em grupo Eu só Eu sou que nem É capaz De fazer Uma 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 Três palavras Do Vadim Falando Como se fosse ele Não Eu não lembro Essas coisas Eu não lembro Eu também não Sabe por que A gente tem que apagar Da memória Porque vem novo texto Para você decorar É que nem novela Você já pensou Se a gente guardasse Os 200 capítulos De uma novela Não Podia Haja HD O HD O nosso HD Não é dessa época O nosso chip explode É meio isso Então Eu confesso Eu confesso Que eu tenho Assim Uma memória Do prazer De fazer Aquele tipo De De sentimentos Que o personagem Vivenciou Ali naquela história Isso a gente lembra De todos os personagens Uns mais Outros menos Mas assim Do texto mesmo Eu não 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 lembro Eu também não Isso não É difícil Eu decoro Eu decoro Muito rápido Eu leio Uma vez Se você então Ler pra mim A minha personagem Porque a minha Memorão de Tira É muito boa Eu Falo Obrigada Edson Entro em cena E puff Falo o texto Quando acabar a cena Se não deu E tem que regravar Já é o problema Eu já tirei da cabeça Você é mais rápida Nem espera chegar em casa Eu costumo dizer Que depois de um dia De gravação Você passou lá Tem sei lá 20 cenas 30 cenas Do estúdio Aí você vai pra uma Externa noturna Chega em casa Exausto Aí quando você vai Tomar aquele banho É o momento Que eu também Aproveito pra limpar O HD da memória Do texto Porque saindo Faz uma refeição E vai decorar Pro outro dia Ou pelo menos Estudar pro outro dia Tem que apagar o HD Tem que apagar Mas é fascinante Eu tô louco Pra voltar pro estúdio Tô morrendo Tô com saudade Eu tô aqui Me coçando É E cada dia Que alguém me liga E fala Tem Quero 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 Eu quero Eu quero uma câmera Eu quero Teatro não dá pra querer Agora me chamaram Pra fazer uma peça Eu falei Olha, não tem teatro A gente pode começar A ensaiar Em casa Pá, pá, pá Mas Eu já viajei Se viajar O teatro também Vai ser uma coisa difícil Porque as experiências Que estão acontecendo Já na Europa Por exemplo Com orquestras Com balé Mais orquestras É um teatro Vamos supor Um teatro De 600 pessoas Mas só com 100 pessoas Presentes Porque tem que seguir Uma regra De tantos metros Um protocolo Exato De distância E de gel Pra todo momento Com máscara Pra todo mundo E você em cena É complicado Porque você Vai fazer uma cena Mais forte Com uma colega E você se aproxima Você não pode fazer De máscara Porque atrapalha A articulação Fazer também Com aquela proteção acrílica Eu acho que intercede Você acaba ficando Com a possibilidade De fazer Um monólogo Ou então Com dois atores Um em cada ponta Do palco Aquela coisa assim Mas eu acho Que vai voltar Devagar vai voltar E o teatro Não vai acabar Com toda certeza A gente segue firme Fazendo teatro Eu viajei tanto Pelo Brasil Sou tão feliz Porque a gente Pra montar uma peça A gente faz Tanto sacrifício A gente Monta Equipe E arruma patrocínio E arruma teatro E o teatro é caro E a gente tem que fazer As tripas coração Aí você vai pro palco E tem Um teatro De 500 pessoas Tem 50 É frustrante Pelo menos É Bom Mas é melhor Do que não fazer Eu acho que se fizer Com 50 Como você tem Eu já fiz No início da minha carreira Tinha lá Sei lá 12 espectadores E tinha 15 no palco A gente fazia Com uma maior garra É Mas não é no começo Da carreira Agora Se você fizer Um espetáculo Que enche uma casa De 500 pessoas E que só podem Ter 50 É frustrante É Mas o exercício Do palco É maravilhoso Eu sou um ator Que vim do teatro Eu fiz escola de teatro Eu comecei fazendo Teatro amador Em Bauru Até esses dias Eu lembrei Que a primeira peça Que eu assisti Na minha vida Eu sou De uma família Que não ia teatro Não era Assim Da cultura E aí Eu fui Com um grupo De amigos Assistir uma peça Do Paulo Altran Que era Numa outra cidade Eu fiquei Enlouquecido Com aquela experiência Qual? Você lembra? Era Doutor Knock Era uma comédia inglesa Eu acho Que ele fazia E era uma postura Em cena Que ator incrível Um repertório Do Paulo Invejável E logo depois Eu assisti uma outra Que era um espetáculo De poesias Do Valmor Chagas Que falava um texto Aí foi covardia Porque com o Paulo Já fiquei tentado A escolher aquilo Como ofício Aí veio o Valmor Eu falei Então não tenho dúvida E aí Eu sinto falta De fazer teatro Eu quero fazer Eu produzi Alguns dos meus espetáculos E eu acho Que acaba sendo Uma forma No Brasil De você sobreviver Você se autoproduzir Não ficar esperando Alguém te convidar Eu produzi Eu produzi 90% 90% Das peças Que eu fiz Foi eu que produzi Que bacana Porque é a única forma Que você tem De você escolher O colega Que você quer trabalhar Se você quer viajar Pelo Brasil Se você não quer Se você quer fazer Estrela em São Paulo No Rio Agora se você Ficar na mão De um produtor Você tem que fazer Eu que te mando Exatamente E se você tem opinião Se você Você aprende aquilo E faz com generosidade Também Você é atriz Você é ator Você entende as pessoas Só tem que criar Um espaço Quando você é produtor E quando você é ator Então você determina isso E os colegas respeitam E pronto Você tem que ter Um bom produtor Com você De apoio E aí Em viagem Em turnê Você arranja Para você fazer se juntar Exato Exatamente E aí É de um prazer Eu tenho Uma memória De lindos momentos Fazendo teatro Por exemplo Fazendo Calígula No teatro Santo Isabel Em Recife Que no final Tinha um monólogo Do personagem E aquele silêncio Que você Sabe aquele silêncio Mágico Eu fiz São Paulo Eu fiz São Paulo A estreia foi São Paulo Aí viajei o Brasil inteiro Foram quase quatro anos De temporada E aquele silêncio Que a plateia fez Para escutar o personagem Naquele momento final É inesquecível Isso alimenta a gente E depois Isso vai se multiplicando A maioria que a gente Como ator Pode ter É a plateia De boca aberta Atenta Engolindo Tudo que a gente diz E a gente tem Um momento Tônia Carreiro Me ensinou Muito de teatro E ela dizia assim Presta atenção Presta bem atenção Porque tem um momento E é único Onde você está fazendo O espetáculo Tem um momento No espetáculo Onde o público Faz assim Nesse momento Você pega o público E bota no público É isso E é mágico E dali por diante O que você fizer Eles obedecem Você fala Riem Eles riem Chora Eles choram É muito mágico Porque assim Por exemplo É uma mágica Você não sabe O que vai encontrar Na plateia Daquela noite Porque as pessoas Você imagina Saíram de vários cantos Da cidade Onde você vai se apresentar Se reuniram Ali naquele momento São duzentas Quatrocentas Oitocentas Mil e duzentas Pessoas Às vezes Duas mil e duzentas Pessoas Em teatros maiores E você tem que fazer Uma descoberta A quente Ali os primeiros Quinze Vinte minutos Você tem que descobrir Quem é que está Na sua frente Mas não individualmente Aquele coletivo Você pode ter Naquela plateia O homem mais inteligente Da cidade E o menos inteligente Exato Você vai ter que fazer Para os dois Não é? E isso é incrível Isso é incrível É uma experiência única Única E você exposto Ao erro Exposto A erros De técnicos Às vezes Acaba a luz Aí você resolve Como E aí tem Esse momento Onde você Pega a plateia Toda E fica com ela Como um marionete E aí você sabe Estar com a plateia Na mão Eles estão comigo Aí você Tem um domínio total E aí você Aí é Aí é de uma emoção Que só Quem está no palco Sabe É Esse domínio Do ator É fascinante É Só não pode Jogar com a vaidade Do ator Porque você tem que ter Uma concentração Danada Para fazer isso É como comédia A comédia Se você Não é só o timing Você tem que Estar concentrado E é um jogo Coletivo E é Muito bom Eu fiz Poucas comédias Mas eu fiz Uma comédia Que era até Do Silvio de Abreu Capital Estrangeiro Em dado momento Tinha uma senhora Na primeira fila Uma senhorinha E ela ria Ela era baixinha De São Paulo Foi isso E ela levantava a perna Ela levantava a perna Uma hora Ela levantou E o sapato Voou E caiu no palco Aí eu parei E olhei aquele sapato E pronto Peguei Permitia Era um momento bom Do espetáculo Eu falei Mas é a Cinderela Quem perdeu Isso aqui Eu fiz Não tinha visto Aí fiz um número Trouxe os colegas Também para brincar A Patrícia Travassos E o Hélio Ari A gente fez ali Um improviso E a gente não esquece É muito bom Isso Saúde Saúde Não É que Às vezes Me dá uma coisa De energia Eu fico espirando Eu dou Dez espirando É o champanhe Que você está tomando Sem me oferecer É isso É Você está de olho grande São as borbulhas Você sabe Que eu era louca Pelo Hélio Ari É um querido É um grande Grande ator Eu fiz uma peça Com ele Com o Tônia Carreiro E ele era Um ator Nossa Saúde Ele era um comediante Incrível Um ator Disciplinadíssimo E ele era Ele era um colega Muito Muito Agora tem a sessão Tá Tá Ele era um colega Muito engraçado Porque ele Fora do Do que ele fazia Em cena Ele fazia as palhaçadas Para você De costas Com o público Isso É Há uma geração Uma geração Que brincava Infernamente Eu me lembro Tão bem Que eu estava sentado E ficava sentado No chão Encostado Com o trono Com a atriz Que eu acho Que era Rosita Tomás Lopes E o Hélio ali No procênio De repente Ele olhou para trás Olhou para mim E falou assim Calcinha está vazando Só eu E eu Entrei Em Com Pânico É porque Desconecta a gente É Eu 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 sou um tipo De ator Que não consigo Fazer esse tipo De brincadeira Eu faço outros tipos Na coxia Para entrar Era sacanagem dele Ah sim Sim Pois é Mas tem Tem colega Que consegue Fazer esses apartes Mas o jogo É fascinante De estar no palco Eu tive também Aprendi muito Com Dona Fernanda Quando nós fizemos Fedra E Fernanda e Fernando Torres Eles dois Produziam E como estavam Em cena Também Eu aprendi muito Essa questão Do ator Se autoproduzir E Estar em cena Ao mesmo tempo Como ator Então Foi uma escola Nós viajamos bastante Também Pelo Brasil todo Porque É uma loucura Você tem que Como produtor Às vezes Estar em cena E estar contando Quantos tem na plateia Para poder Ver se não tem Alguém Roubando você É uma loucura Edson Você sabe Que Eu tinha um Eu vou te pedir licença Um minuto Para pegar um guardanapo Para o seu nariz Claro Fique à vontade Vou ficar sozinho Com o seu pessoal aqui Você vai ficar sozinho? Não Olha Que lindo As pessoas São muito carinhosas Com você Tiveram vários Saúdes aqui Enquanto você espirrava É Porque Aqui em casa Dizendo que você É muito autêntica Eu concordo Aqui em casa É muito úmido Então Quando eu faço Aqui na sala Eu fecho tudo Mas Tem um gato meu Manhoso E ele quer Que eu abra a porta Para ir para a varanda Então eu abro a porta Porque eu abro a porta Claro que entra Aquela friagem Você mora No Jardim Botânico Ainda Moro Ali perto O Paulo César E a Clô Ainda são seus vizinhos É Moram do meu lado São queridos Também Amigos O Paulo César Grande É Eu sei E a Cláudia Mala Eu sei E aí Eu sei que teatro Eu sinto muita falta Sinto falta do estúdio Sinto falta Do set de cinema Sinto falta Eu sinto falta De estar trabalhando Produzindo coisas Eu acho que o ator Desempregado É um ator mentado É Agora na verdade Nem exatamente O desemprego É a falta Da prática Do ofício É É isso É que A gente ama o nosso ofício Né É E a gente precisa do outro Então Agora a gente está isolado Então Para mim É a parte mais chata Mas a gente está Passando Com brilho Com Muita humildade Com muito agradecimento Né Eu li Eu li cada coisa Tão linda Impressionante O convívio Com outras gerações Dentro de casa Que normalmente você O filho trabalha O pai trabalha O filho estuda à noite Acabamos se encontrando Falando pouco E que com a pandemia No início principalmente Foram obrigados A estarem ali juntos Né Convivendo Também fiz essa pergunta Nossa Teve um retorno maravilhoso Eu e muito divórcio Muito Porque aí é que está O convívio Às vezes você Você acordar de manhã E para a televisão trabalhar Ou então Acorda tarde Mas De tarde faz alguma coisa Ginástica De noite vai para o teatro A mulher O que seja Os filhos Também tem o seu programa E tem uma hora Conviver Agora as pessoas Estão obrigadas A conviver 24 horas por dia Vamos combinar Que o ser humano Tem coisas maravilhosas Mas tem também Certas questões aí Né Dos relacionamentos Que acabam se complicando Complicando Uma coisa que parece Ser mais simples Tem qualidade Que você conhece Você nunca conhece Porque quando você Você pode casar Apaixonado Achando a pessoa o máximo Mas você não vive 24 horas por dia Né Você tem um tempo De distância E um tempo junto Quando vem uma Ocasião dessas Onde você é obrigado A ficar 24 horas por dia Com filhos E mulher Ou lá o que seja A coisa muda de figura Eu tenho um vizinho aqui Por exemplo Que é pediatra A mulher é psicóloga Trabalha o dia inteiro E tem um filho Bem problemático E quem atura o filho É a babá E os vizinhos O menino grita Grita, grita Agora com a pandemia Eles foram obrigados A ficar em casa É O pai O pediatra Eu nunca ouvi a voz dele De 40 anos Que eu moro aqui Ele bate na criança Ele berra Ele bate na caixinha Meu Deus Porque ele Ele daí pirou Ele não aguenta A criança E ele é pediatra O menino tem 9 anos Mas ele nunca conviveu 24 horas Com esse filho É difícil É Saiu de casa Às 9 da manhã E voltava às 10 da noite Quando não tinha parto Quando tinha parto Ele também saia de noite Às vezes é difícil A gente conviver Com a gente mesmo Imagina com outros Sabe o que eu sinto falta também Zilda De sentar à mesa Com amigos Comer e tomar vinho Eu adoro vinho Adoro comer E essa coisa Que é familiar E ao mesmo tempo O teatro proporciona Você fazer a sessão E depois sai Para a janta Eu não gosto também Odeio E beber sozinho Também eu não bebo Eu não bebo sozinho Eu só bebo Coletivamente Eu não bebo sozinha Agora Tem uns dois meses Para cá Eu falei Quer saber Dane-se Chega na hora Da live Eu abro um vinho E tomo duas taças Muito bem Não Eu agora estou esperando aqui Porque eu vou abrir um vinhozinho Hoje eu mereço A gente falou aqui Está sendo tão gostoso O seu tempo Aí você vê Como é que está Não tem tempo Para a gente O tempo que a gente quiser Eu soube que você pegou A bolinha azul Agora Depois dessa bolinha azul Você está impossível Estou Ah meu Deus Eu estou Eu estou Livre Comemorei Independência Olha Será que a gente Lê uma poesia Para a gente Assim Fazer um Ah leia Não uma poesia inteira Olha Eu tenho Mário Quintana Que eu peguei aqui Eu tenho Eu tenho O O Fernando Pessoa O Álvaro de Campos Ah Adoro E tenho O Drummond Também Tudo vale É tudo livro Tão velhinho Não vale a pena Quando a alma Não é pequena Olha o estado Do meu livro Que eu guardo Até hoje É É Só um pedacinho Tá Tá É Eu adoro Tabacaria Tabacaria É Do Fernando Pessoa O heterônimo Do Álvaro de Campos Que tem um momento Que ele fala assim Come chocolates Pequena Come chocolates Olha que não há mais Metafísica no mundo Senão chocolates Olha que as religiões Todas não ensinam mais Que a confeitaria Come Pequena suja Come Pudesse eu Comer chocolates Com a mesma verdade Com que comes Mas eu penso E ao tirar O papel de prata Que é de folha de estanho Deito tudo Para o chão Como tenho Deitado a vida Mas ao menos Fica da amargura Do que nunca serei A caligrafia rápida Destes versos Pórtico partido Para o impossível Mas ao menos Consagro a mim mesmo Um desprezo Sem lágrimas Nobre ao menos No gesto largo Com que atiro A roupa suja que sou Em rol Para o decurso E fico em casa Sem camisa Ah, que coisa linda Você sabe Edson Você ouviu? Ouvi Você ouviu isso? Ah não, porque você sumiu Apagou a tela Ah não, mas eu ouvi tudo Ah que bom Maravilhoso Você sabe que O livro do desassossego É o meu livro De cabeceira Sim Eu sou completamente Apaixonada Por ser uma pessoa E outro dia Eu contei Para o Chico Aqui na live Que eu fui para Portugal Passar um mês E acabei ficando lá Por uns seis Sabe? Porque Ah, eu estava sozinha Solteira Estava meio amigurado E fiz amizades E tinha uma casa De crianças Carentes Eu ia dar aula de teatro Entendeu? Enfim Fui fazendo milhões de coisas E esta Que me hospedou Que é a Mônica Figueiredo Filha do Abelardo Figueiredo São Paulo Ela Descobriu Que o Ela estudava muito Fernando Pessoa Ela descobriu Que Fernando Pessoa Era um grande astrólogo Tanto que Cada heterônimo Dele Tem uma pastral Por exemplo Álvaro de Campos Tem uma pastral Tem um signo Um ascendente Uma lua No meio do céu É um Entendi Não, é incrível Não E ele Por incrível que pareça Ele se tornou Famoso E conhecido Acho que só Mais depois Da morte dele Era um homem Que tinha também Uma vida muito reservada E cada heterônimo Dele Tem uma pastral Então é uma pessoa Completamente Diferente Do outro heterônimo Ou dele próprio E quando ela descobriu Ela me ligou E disse Maria Silva Você tem que ver Isso aqui Foi descoberto Um baú Com coisas dele Que É E aí Olha que lindo Essa outra coisa dele Posso ler É curtinha Navegadores antigos Tinha uma frase gloriosa Navegar é preciso Viver não é preciso Quero pra mim O espírito desta frase Transformada A forma para casar Com o que eu sou Viver não é necessário O que é necessário É criar Não conto gozar a minha vida Nem em gozá-la penso Só quero torná-la grande Ainda que para isso Tenha de ser o meu corpo E a minha alma A lenha desse fogo Só quero torná-la De toda a humanidade Ainda que para isso Tenha de a perder Como minha Cada vez mais Penso Assim penso Cada vez mais Ponho na essência anímica Do meu sangue O propósito impessoal De engrandecer a pátria E contribuir Para a evolução Você travou Edson Edson, você travou Puta merda No meio de um poema Parou? Vocês não ouviram? Não, a gente ouviu Até um certo pedaço Mas enfim É um pedaço Que eu estava lendo Só mesmo É lindo Enfim É um poeta deslumbrante Eu sou cercado O Manuel de Barros Também que é lindo E tem Mário Quintana E tem o Drummond Eu estou sempre Diga uma coisa De Mário Quintana Para a gente Do Quintana Está aqui na mão O Quintana Tem uma coisinha Que ele fala São os passos São os passos Que fazem os caminhos O triste dos caminhos É que eles jamais Podem ir Aonde querem As reticências São os três primeiros passos Do pensamento Que continua Por conta própria O seu caminho Nunca dês Um nome A um rio Sempre É outro rio A passar Nada jamais Continua Tudo vai Recomeçar O melhor Para amores Não correspondidos É uma Feijoada Completa Olha que Ah, e tem essa Que é maravilhosa É Um verdadeiro Nariz Conduz Conduz Para a frente E todos estes Que aí estão Atravancando O meu caminho Eles passarão Eu passarinho Olha que lindo É maravilhoso É isso Querida Olha Eu adorei Essa nossa conversa Adorei de verdade Eu adorei Estar aí Com o seu Com o seu pessoal Os corações Para a edição celular Por favor Muito obrigado Eu sei que você Sempre fala do seu livro Você ainda não falou hoje Fala do livro Eu vou comprar o livro Vou pegar o telefone No seu No seu Instagram E vou ligar para ele João Campos Exato Está aqui Fixado Está bom Esse é o meu livro Você está linda nessa foto Sabe o que é? Eu achei que eu não tinha capacidade Para escrever uma autobiografia Acho que uma autobiografia É uma coisa para quem tem Uma história densa E idade cronológica Para escrevê-la Então eu escrevi histórias Histórias hilárias Da Laura Park Porque eu sou uma palhaça Então eu escrevi Histórias que aconteceram comigo Em filmagens Em teatro Na vida afetiva Com filhos Com mãe Com pai Histórias Contos Que você pode ler Não precisa ler na sequência Deve ser interessantíssimo Estou curiosíssimo para ler Tem algumas coisas que você se emociona Naturalmente Ótimo Tem outras coisas que você dá risada Mas enfim É uma lavagem de aula Eu fui muito honesta Fui muito franca Sabe? Eu lavei Eu abri o coração Eu falei de coisas que eu Não teria coragem de falar Numa entrevista Numa... Sabe? Eu sentadinha aqui Que eu fiquei três anos fazendo isso Eu resolvi Falei Ah, vou abrir o coração Vou falar tudo Vou botar tudo Ótimo Ah, eu quero ver Eu quero ver Eu quero muito ler Eu vou ler sim Depois eu comento com você E depois a gente vai falar no telefone Porque você está me devendo uma coisa, né? Ah, sim A questão de arranjar aquela pessoa para você Vamos? Vamos em frente Não, a pessoa não O apartamento Então Mas era um intermediário, né? Pessoas que trabalham É exato Eu vou Está meio parado tudo Mas a gente toca o barco Eu vou Mas a gente vai procurando Porque nessa hora do parado É que a gente acha uma boa oportunidade É isso Está bom Eu vou te ligar para te passar isso com certeza Não vou esquecer não Está bom, meu amor Está bom? Querida Muito obrigado Beijo Obrigado pela oportunidade Pelo tempo Muita paz E vamos trabalhar juntos um dia de novo Se Deus quiser E vamos nos divertir É isso que interessa Vamos Beijo Obrigado a todos que acompanharam Beijo para vocês Obrigado a todos Um grande beijo Tchau, querida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, meninos Tchau, meninas Tchau a todos Muito obrigada Amanhã não temos live Mas sexta-feira temos Neuza Maria Faro Aqui conosco Tá? Um beijo bem grande Tchau 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 Tchau